E olha, sem perder tempo, direta a notícia, hoje e amanhã, Maceió é sede do encontro de parlamentares do G20. Esse evento acontece no centro de convenções, lá no bairro de Jaraguá, e é pra lá que nós vamos ao vivo agora, porque eu vou trazer a Maria Maceió ao vivo, está nesse exato momento posicionada, pra trazer as informações de como é que está também o esquema de segurança e de trânsito na região, porque não só a questão das interdições, mas também o aparato de segurança, porque existem mais de 30 pessoas aí, parlamentares e pessoas importantes e influentes do mundo, não é isso, Maria? Bom dia. Bom dia, Wilson. É como você falou, esquema de segurança reforçado e também bloqueios. Esses bloqueios ocorrem de forma total em alguns pontos e parcial em outros. Tudo isso pra garantir aqui que o evento ocorra da melhor forma possível. Aqui do meu lado está o comandante Major Navarro, da Polícia Militar, pra falar então desse trabalho que foi feito em relação a todo esse trânsito aqui e bloqueios. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, Wilson. Esse bloqueio foi realizado desde as primeiras horas da manhã de hoje, por volta de 4 horas da manhã, nós já iniciamos, e efetuamos esse bloqueio às 5 horas da manhã. Então está bloqueado totalmente a rua de acesso ao centro de convenções, à vez do Mercado de Araguá, bloqueio total, assim como as ruas laterais do centro de convenção. Então, quem tiver necessidade de ter acesso a essa área, deverá seguir pela rua de fronte à Polícia Federal, à superintendência, passando de fronte à UPA, seguindo à direita, logo após a UPA. Nós, é a rua Melo Povos, então essa rua está com interdição parcial, o acesso às comitivas e aos veículos credenciados, e a população em geral que necessitar vai ter acesso, tendo o acesso à entrada e saída das garagens e carga e descarga. Esse trabalho irá perdurar durante todo o dia de hoje, até às 18 horas, e às 18 horas seguirá o bloqueio para a rua Sai Albuquerque, onde haverá também o jantar referente a esse evento. Isso, e então aqui, pelo menos aqui no entorno dos centros de convenções, até às 18, e somente hoje, dia 1, que a Lia Sai Albuquerque vai estar também bloqueada? Isso, apenas no dia de hoje, na noite de hoje, ficará bloqueada aproximadamente até às 22 horas. Agora aqui a gente vê que existe em comércio, os moradores, esse trânsito local, ele é permitido, né? Mas as pessoas vão se identificar, e qual que é o trabalho que está sendo feito em relação a isso? Em relação a esse bloqueio, o Departamento Municipal de Trânsito, o DMTT, fez um trabalho de comunicação, também educativo, na semana passada, informando a todos os moradores e comerciantes sobre essa necessidade. Infelizmente, alguns não foram alcançados, e ainda há algumas dúvidas. Então, nós estamos sanando todas essas dúvidas, dando os acessos. Ninguém ficou prejudicado na sua ida e vinda. Nós concedemos os acessos necessários, e a partir agora de 10 horas, o bloqueio será flexibilizado. Tudo isso para garantir aqui a segurança e o livre acesso às comitivas, delegações? Isso, a segurança segue um protocolo internacional, por se tratar de um evento internacional. Tem algumas questões referentes aos cuidados em geral, referentes a essas autoridades internacionais, risco de algum problema maior. E nós estamos aqui para garantir a segurança viária e a segurança geral. O fluxo está sendo considerado normal para os dias de semana, os dias úteis. A intervenção, ela causou o efeito mínimo, muito abaixo do que nós aguardávamos, tendo em vista já esse trabalho educativo na semana passada. Muito obrigada, Major, pelas informações. Eu aproveito aqui para conversar também, já que a gente estava falando de segurança, com o capitão da guia, para falar então como é que foi montado esse esquema de segurança que começou ainda na quinta-feira, não foi isso? Boa tarde, bom dia. Bom dia a todos que acompanham o programa, exatamente. Então, todo esse planejamento que partiu do policiamento da região metropolitana, sobre o comando do Coronel Pantaleão. Então, iniciamos já no dia 29 de junho toda a execução do planejamento, que quando se soma os cinco dias de evento, ou melhor, de reforço de segurança, temos um emprego de 506 policiais militares, sem prejuízo do efetivo, que já existe diariamente. Então, quer dizer, um policiamento extra, policiamento diário nas ruas, vai continuar da mesma forma. Exatamente. Então, a gente reforçou com esse policiamento extra, tanto nas escoltas dessas delegações, como também na parte externa do evento, e por fim também na orla, em relação à hospedagem de todas essas delegações. O Major falou aí em relação a esse protocolo de segurança, né? Ele tem que ser discutido, trabalhado, e por isso esse planejamento prévio. Exatamente. Inclusive, foi um planejamento de forma integrada. O evento é organizado pela Câmara dos Deputados. Então, há o envolvimento da Polícia Legislativa e também das forças federais, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. E no âmbito estadual, há o emprego da Polícia Militar, juntamente com o município de MTT. Com tantas personalidades, né? Pessoas que vêm aí de outros países, é importante manter e trazer essa segurança para que tudo transcorra da melhor forma. Exatamente. A gente sabe que Alagoas é um estado onde o turismo é de grande relevância. Então, é importante a gente mostrar para o mundo que aqui no estado de Alagoas é um estado seguro e iremos garantir sempre a segurança da população. Obrigada, então, pelas informações, Wilson. Então, a gente falava esse evento, né? Que reúne aí o G20, o Encontro de Mulheres Parlamentares, que reúne aí representantes de vários 26 países, além de outras autoridades, que vão passar esses dois dias, nessa segunda, dia 1º, e também o dia 2, aqui no Centro de Convenções e Reuniões e Discussões importantes, não só para o país, mas para o mundo inteiro. É com você aí no estúdio. Muito bem, Maria. A gente torce que continue nessa serenidade. São mais de 30 países envolvidos e a gente já tem aí a visibilidade de Maceió para o mundo. Isso é muito importante, tá bom? Muito bem.